Oi gente, tudo bem? Passando aqui pra agradecer, né? Pra agradecer a você que esteve aqui com a gente no evento dia 10, agora é o domingo próximo, passado né? Acabou de passar. Meus amigos que eu efetuei o convite com muito carinho. Alguns foram, eu quero agradecer a você pela presença, né? A sua presença é muito importante pra mim, até porque nós estamos recomeçando aqui em Florianópolis um trabalho lindo, né? De transformar vidas de pessoas através da nutrição e também a oportunidade através da cosmética e da nutrição, né? A oportunidade de negócio. É muito importante porque é um evento que a empresa nos presenteou e quero também aproveitar e agradecer o meu líder, Evanderlei Mesquita, juntamente com a sua esposa, teu filho que esteve aqui fazendo, né? Esse evento pra gente e nós estamos muito forte, muito firme, muito seguro daquilo que a gente quer. A gente sabe fazer, né? A gente já tivemos, melhor eu e a Cirlé, já tivemos resultados antes da pandemia, ou seja, tem o caminho, né? Já foi feito, já foi traçado o caminho e o que precisa é realmente voltar a fazer aquilo que a gente já fez lá no passado. Então, assim, vamos juntos, né? Trabalhar muito forte e eu acredito que tudo na vida precisa ter um propósito e eu cada dia, cada minuto que se passe, eu entendo o propósito de Deus na minha vida relacionado a esse negócio. Estou muito feliz porque eu não estou trabalhando por dinheiro, apenas por dinheiro. Claro, o dinheiro é muito importante e ele precisa ser bem-vindo na nossa vida, né? Pra que ele possa ser benção na nossa vida e através da nossa vida ser benção na vida de outras pessoas, né? Então, assim, por que que eu digo em outras pessoas? Porque quando eu tenho dinheiro eu consigo servir. Quando eu tenho dinheiro eu consigo servir, eu consigo abençoar, eu consigo ajudar, né? Eu consigo até chamar os amigos pra comer uma carninha assada na minha casa, não é verdade? Então, o dinheiro é muito importante, mas mais do que isso é o propósito, né? Eu aprendi muito agora indo pro México que eu preciso ter um propósito, né? Nesse negócio e agora eu fui na igreja domingo, o pastor falou sobre propósito, sobre princípio, sobre intensidade. Isso só vem simplesmente fechar com aquilo que eu venho pensando, né? Não adianta eu trabalhar por dinheiro apenas, mas eu preciso ter um propósito porque é mais leve, se torna mais leve, né? E eu tenho o propósito de transformar a vida de milhares e milhares de pessoas nesse país. Eu quero morrer e deixar um legado muito forte, entendeu? Que foi o meu trabalho. Então, isso que mais me inspira, isso que mais me motiva. Tem muita gente que trabalha o dia todo, a noite toda, né? O ano todo. E a pergunta é, qual é o seu propósito? O que você vai deixar de legado pros seus filhos, pros seus netos, pros seus amigos, pras próximas gerações? Eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado que eu fui um cara que trabalhei muito, um cara que foi massacrado, Um cara que foi, talvez assim, sei lá, nem sei usar a palavra, sabe? Mas vamos usar o massacre mesmo, né? Porque quanto mais você brilha, mais massacre você leva, mais paulada você leva. A inveja faz parte da vida do ser humano e tem muita gente ruins ao nosso lado. E eu, graças a Deus, tenho eliminado algumas delas para a honra e glória do Senhor. E eu aprendi a identificar isso. Então, por isso que pessoas que vão estar sempre perto de mim, Vão ser pessoas realmente que vivem um propósito. Não igual o meu, mas semelhante ao meu. Então, esse é o legado que eu quero deixar, sabe? Uma vida de transbordo na vida de outras pessoas. Um beijo no seu coração, fica com Deus no Excelente.